Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da CZTV Esportes. É a CZTV com você no Mundo Parolímpico. Todas as filmagens. Vamos ver então? Vamos ver o teaser? Na tela. A CZTV com você no Mundo Parolímpico. Estamos aqui na Feira Reatec 2015, a maior feira de exposição de tecnologias adaptadas de inclusão de pessoas com deficiência da América Latina. A CZTV está aqui e vai fazer uma cobertura exclusiva. Um grande abraço a você, amigo ligado, em todo o Brasil. Pois é, estamos aqui no Centro Parolímpico Brasileiro. Daqui a pouco teremos a etapa paulista de futebol de 5. A CZTV abre o placar numa pancada do Fabrício. Passou pelo Moisés, passou pelo Gabriel, está entrando a bola, recupera, pegou. Ele quase entra com a bola e tudo. Baus trava 10 segundos, pegou, arremessou, jogou a bola forte, boteu. Gol! Golaço! Boa bola, boa recuperação. Só foi atrás da bola, ele buscou. Uma bola batida na 3, buscou aqui a 4, passou pelo Hélito Lennon, resvalou no Hélito. Entrou o golaço, time do Rio de Janeiro. Deu início com o combate novamente. Júlia dá um de a Shibarai, mas sem sucesso. A Dayane entra, o Koshikurumi e faz, toma mais um Yoko. Daí ele passa na frente, 2, Yoko contra 1, Yoko contra a Júlia. E os árbitros tiram a aplicação do Yoko. Volta e passa a luta. O árbitro deu uma T. Vocês estão vendo Brasil e Estados Unidos. O Brasil está combatendo bem. O juiz deu uma intervenção. Liberou. Primeiro ponto do Brasil. Estados Unidos, 0. O segundo ponto do Brasil. Início da partida. Vai dar início da partida. AAPP de Piracicaba vs. Gadin de Indaiatuba. Início da partida. AAPP de Piracicaba vs. Gadin de Indaiatuba. Condomínio da bola, o time de Piracicaba. Fazendo seu lançamento. Tentando fazer a sexta. E consegue fazer a sua primeira sexta, o time AAPP de Piracicaba. Piracicaba vs. Gadin de Indaiatuba. Piracicaba vs. Gadin de Indaiatuba. O Brasil representa o Brasil, André Luiz Meneghete. Vamos para a última prova dos 50, 50 borboleta. Classe S11 e S12. Vamos confirmar na tela. Alô aos escutadores aí. A Federação Paulista. Antes de encerrarmos aqui a nossa transmissão. Fazer um agradecimento muito, muito, muito especial. Para o André. E para o pai dele, São Santoval. Que estão aqui desde a sexta-feira. Dando esse show de técnico para nós. E eles que são da ACD TV. André, muito obrigado. É impagável o que você e o São Santoval fizeram para nós ao longo dessa parceria que a gente conquistou. Não podemos deixar também de lembrar da Bia. Que ela estaria aqui fazendo todas as narrações para nós. Que infelizmente sofreu um probleminha de saúde aí. Mas já está em recuperação. Bia, esperamos que a gente tenha feito pelo menos um pouquinho do que você fez. Obrigado a todos. Agradecer a todos que participaram da nossa transmissão. E uma boa tarde e um bom domingo para todos. Até a próxima. E uma boa tarde e um bom domingo para todos. E uma boa tarde e um bom domingo para todos.